As empresas impulsionam o desenvolvimento de Guaíba. Município se prepara com a qualificação de mão de obra. Porto Alegre se integra à marcha mundial contra a endometriose. Debate analisa repercussões da lei da mídia argentina. Boa tarde. O município de Guaíba vem passando por um cenário próspero e de muitas transformações. Grandes companhias mundiais estão em processo de instalação no município e devem gerar milhares de empregos. Os investimentos somam mais de 5 bilhões e meio de reais. A reportagem é de Thaís Baldasso. A atração de novos investimentos mudou o perfil de Guaíba. De cidade dormitório, o município de 96 mil habitantes passou a sede de grandes companhias e a atração turística desde o início do transporte hidroviário. Nove empresas de diferentes segmentos, como elevadores e esteiras rolantes, aerogeradores eólicos e montadoras de caminhões, devem se instalar em breve na zona industrial do município. A mesma área que antes abrigaria a fábrica da Ford. Aprovamos na Câmara uma lei de incentivos, onde ali tem isenção de SSQN na Constituição Civil, isenção de IPTU. A gente criou nessa lei a possibilidade de negociação. Quando a empresa estiver produzindo e incrementando, ela desconta esse recurso que ela teve que usar. É uma forma do município participar e sem se endividar. Só a celulose rio-grandense vai investir até 2015 5 bilhões de reais na ampliação da planta e gerar 8 mil poços de trabalho diretos. Hoje nós produzimos mais ou menos 500 mil toneladas e vamos produzir com a expansão 1 milhão e 800 mil toneladas ano de celulose. Então vai quase quadruplicar o faturamento da empresa aqui e com todos os reflexos que tem na economia da região. Além destas companhias já garantidas, mais 16 empresas estão interessadas pela cidade. Os pedidos de abertura de novos negócios também subiram de 20 para 40 por dia. Com tantas oportunidades, o município está qualificando a mão de obra local e realizando investimentos. O prefeito junto ao governo do estado, através dos cursos do Pronatec, qualificaram a mão de obra civil, que é torneiro, pedreiro, pintor. E também teve em outras localidades, os outros 22 municípios da região metropolitana e região carbonífera que receberam também os cursos do Pronatec, qualificando o pessoal na própria cidade para atender a demanda da CMPC. Entre as obras previstas estão dois núcleos habitacionais que somam 1.360 apartamentos já em construção e outro em fase de licenciamento voltado para a classe alta. Na área de saúde, o pronto atendimento municipal está sendo reformado e vai virar hospital com atendimento 100% SUS. A administração será da beneficência portuguesa. Segundo o prefeito municipal, ainda está prevista a construção de cinco escolas de educação infantil e na área de saneamento básico, 60 milhões de reais serão aplicados para tratamento de esgoto e distribuição de água canalizada. Os trabalhos de construção de mais uma faixa de tráfego em cada sentido da freeway em Porto Alegre devem durar até duas semanas. A Concepa alerta que o trecho capital litoral, entre a ponte do Guaíba e a rodovia do parque, está bloqueado para a instalação da iluminação e a construção de uma mureta. A nova expectativa dos técnicos da engenharia da Concepa é de que a obra do lado oposto, o litoral capital, também seja concluída até o dia 24 de março. As câmeras nas ruas de Porto Alegre podem ter sido decisivas para esclarecer um caso de latrocínio. O exemplo de como a tecnologia ajuda a polícia foi explicado hoje pela manhã por delegados que apresentaram o suspeito do assassinato do publicitário Laírson Kuntzler, na zona sul da capital. Os investigadores buscaram as imagens das câmeras da prefeitura desde a saída do publicitário de um banco no bairro Moinhos de Vento. Elas flagraram um olheiro esperando um cúmplice junto à moto utilizada no crime. Foi no veículo de duas rodas que os suspeitos seguiram o carro de Kuntzler até o condomínio onde morava, na região sul de Porto Alegre, para roubar o malote de dinheiro que o profissional da comunicação levava. O acusado de matar Laírson é Jaerson Martins de Oliveira, que é detento do regime semiaberto. Outros integrantes da quadrilha seguem foragidos e ela pode ser formada por pelo menos quatro pessoas, conforme indicam algumas circunstâncias da fuga. A quadrilha, evidente que ela é maior, nós já temos a prova que é pelo veículo que segue o tempo todo, então nós vamos atrás desses outros elementos. Veja depois do intervalo, hoje é o último dia para se inscrever no concurso da Fundação Piratini e também... Especialistas debatem lei de democratização dos meios de comunicação na Argentina.